Eu sou o Palmeiras Salve rapaziada do canal Amite 1914 Depois de meses estamos de volta Eu sou o Gé Guarino e essas são as notícias do Palmeiras Mas antes, se inscreva no canal, curta, compartilhe E comente nossas notícias O mês de julho já veio com tudo E ontem tivemos uma reviravolta no caso Dudu Todo mundo dizia que o atleta tinha agredido a sua ex-esposa Mas novas imagens mostram, tanto na garagem quanto na frente do prédio onde eles moram No condomínio, que Dudu foi agredido E ontem à noite também Chegaram informações que o negócio com o time do Catar Aldo Raio Está praticamente sacramentado Cifras em torno de 15 milhões de euros Será que o Dudu vai? Eu ainda aguardo mais um pouquinho E nesse intervalo de tempo também surgiu uma outra fofoca O Roger Guedes postou uma foto aqui em São Paulo Estaria resolvendo a vida Como sabemos, ele não pode voltar para a China agora Então ele ficaria com salários pagos pelo clube chinês, o Shandong Lunen Até 2021 E a multa, se ele for para outro time brasileiro É de 17 milhões de reais pagas pelo Shandong ao Palmeiras Pode acontecer o que? Pode acontecer do atleta desembarcar nas Alamedas É grande chance disso acontecer Basta entrar no acordo Vamos ver se o professor Vanderlei Luxemburgo o quer também Além que ele teve alguns probleminhas no passado Mas acho que poderiam ser muito bem contornados Agora uma grande notícia Um amigo nosso Mandou uma notícia para mim, para o Aldo e para outras pessoas que estavam junto com ele Ele é muito bem relacionado com a diretoria do Palmeiras E disse que Hulk teria assinado um pré-contrato com o Palmeiras Para 2021 É Imagina Hulk em 2021 Até porque termina o contrato dele na China, né? Ele teria uma renovação automática Mas pode desembarcar também aqui no Palmeiras Notícias importantes Será que o Dudu vai? Será que o Dudu fica? Roger Guedes pode vir? Imagina o Hulk no Palmeiras É Bom, dê sua opinião Eu, na minha opinião Acho que o Dudu, infelizmente, irá embora Será bom para o Palmeiras também, em termos financeiros Poderia até ser um pouco melhor Mas eu acho que o Dudu vai Roger Guedes, eu tenho minhas dúvidas se ele vai ficar aqui no Palmeiras Mas tem chance sim E se o Hulk vier, seria uma beleza É Eu sou o Jaguarino E essas são as notícias do Palmeiras Até mais Eu sou o Corpo É o único amor Vale, dale, 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 oh Vale, dale, dale, oh Eu sou o Palmeiras sincero E pergunto todas o que é Não vai parar de ir então Eu sou o Palmeiras Fifta o Palmeiras Obrigado.